Caros amigos e amigas, eu me sinto obrigado a voltar ao tema da Venezuela, sobretudo em função dessa convocação de uma reunião de ministros do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, o TCHAR, também conhecido como Tratado do Rio de Janeiro, infame tratado da época da Guerra Fria, que foi usado exclusivamente para torpedear a governos progressistas na nossa região, inclusive as sanções contra Cuba, que foram aprovadas em 1964, depois da exclusão de Cuba em 1962. A ameaça do uso do TCHAR, a ameaça do uso da força implícita na convocação do TCHAR é totalmente absurda, ela contraria todos os princípios da convivência pacífica, da solução pacífica de controvérsias, da não intervenção e da autodeterminação dos povos. Essa ameaça também vai contra, inclusive, as disposições das Nações Unidas, que reservam o monopólio do uso da força, no caso de medidas coercitivas, à própria Nações Unidas, o seu Conselho de Segurança. De modo que eu não creio que, apesar dos chamados do Guaidó, o uso da força venha a ocorrer, mas é preciso estar atento. E é preciso também estar atento para a possibilidade de que seja utilizada essa reunião para ampliar as sanções contra a Venezuela, a Venezuela, a Segura.